Eu estava saindo da Sucursal da Folha, que era ali na Bento Gonçalves, e na avenida aquela ali tinha um bar de um espanhol muito famoso, não sei o que, e a turma toda se reunia ali, né? Então eu estava ali. Aí eu encontrei o Mário. Ué, Mário, o que você está fazendo por aí? Pois é, estou pesquisando. Pesquisando, é. O que você acha de mais um jornal em Novo Hamburgo? A pergunta é dele, né? O que você acha de mais um jornal em Novo Hamburgo, Feijão? Eu pensei um pouco, e disse, olha, Mário, os alemães gostam de ler jornal. Porque aqui tem o Diário de Notícias, que entra com muita assinatura, Correio do Povo, Folha da Tarde, Folha Esportiva, da Caldas Júnior, Diário de Notícias, já falei? E aí tinha o Jornal do Comércio, e todo empresário tinha uma assinatura do Jornal do Comércio, porque daquelas leis, aqueles troços. Era um sapateiro, não era um escriturário, né? Então ele se baseava muito nas informações do jornal, era o catecismo do sapateiro. E aí dizem, e tu não nos ajuda, nos dá uma mão? Digo, mas o que tu quer mais? Não, fotografia, a crônica, a notícia. Não tem problema. Saí dali e já fui fazer a minha crônica. Não tinha jornal, não tinha nada, já tinha a crônica pronta. Naquele tempo era uma página inteira. E não parei mais, né? E aí, Mário, pra cá, Mário, pra lá. Mas meu avô, jornalista do Correio do Povo. Meu bisavô era jornalista, com jornal, dia 4, 3, quer dizer, eu tenho uma pitada de sangue dessa gente, assim, que eu, quando eu estava no Parobé, Parobé, hoje, estudava várias profissões, inclusive tipografia. No primeiro ano, passava um mês em cada oficina. Eu, quando eu estive na tipografia, eu fiz um jornalzinho lá. Eu fiz, eu fiz a composição, eu fiz tudo, a impressão, o diretor, tudo, tudo. Jornalzinho, duas páginas. Depois eu vim pra cá, era professora aqui na escola vocacional. E fizemos um jornal clandestino. Criticando os caras, aí, os políticos, mas criticando mesmo, né? Fizemos três edições. Depois, o Vinícius, não, o Vinícius não tinha me convidado. Eu comecei a mandar notícia de Hamburgo Velho pra Folha da Tarde, do Esperança, porque o Vinícius não fazia notícia de Esperança, porque era muito florianista. E tinha... Então, eu tirava a fotografia de Esperança, eu jogava no Esperança, eu ganhava do Esperança, fazia notícia, eu perdia. Eu fiz um golo contra e noticiei, né? O segundo golo foi para o Vinícius. Seu Paulo Guzmão e o Bruno Petri foram na Festa da Uva. E voltaram de lá com a ideia de fazer uma feira. Fazer uma feira, e foram, e foram. Um sábado, de tarde, eu cheguei lá no Café Avenida, tava ali não sei de onde, e o Seu Paulo e o Prepetri estavam ali. Bah, Feijoto, tem a tua máquina aí? Tem sim, por quê? Não, vamos lá fotografar o terrâneo que nós vamos comprar pra FENAC. Mas era só banhado e morro, né? Não tinha nada, nada. E aí começaram a construir, pra dar um entusiasmo, e vai, e vai, e vai. E eles fizeram fechar o telhado, fecharam a parte dos fundos, deixaram pra terminar a parte de cá. Mas tinha um famoso ventinho que vinha à distância velha, e criava problema aqui a doidado, né? Um detalhe, um sábado de tarde, parece. Um dia como hoje, deu uma ventania assim, entrou aquele vento, e levantou o telhado. No Baixá, baixou tudo, né? Se reuniram no gabinete do prefeito Santini, todos desesperados da vida, como é, com a externa, não sei o quê, bateu a mão, assim, mas vamos levantar o pavilhão. Vamos levantar. Não, porque o Feijó, ele vai fotografar. E ele vai fazer a notícia.